Voltamos com a Automais, o seu programa sobre automóveis aqui pela Band pra todo o Brasil. E pra quem é fã de Ferraris, hoje eu mostro um modelo que mistura elegância de linhas suaves com um poderoso motor. Aproveite a voltinha que eu dei com a Ferrari Califórnia. Na Ferrari Califórnia, a posição do seu motor é central dianteiro. Isso não acontece na Ferrari há 37 anos. O último carro com esse mesmo posicionamento de motor foi a Ferrari 308. Outro dos principais diferenciais da Califórnia é o seu teto rígido retrátil. Esse sistema permite que o carro tenha duas personalidades, dependendo do gosto do proprietário e das condições do tempo, é claro. Ele pode ser um cupê ou um conversível. Isso faz parte da estratégia da Ferrari de criar um super esportivo que possa ser utilizado no dia a dia. Além do motor V8 4.3 estar aqui na frente do carro, gerando 460 cavalos de potência, outra novidade é que este modelo foi o primeiro de Maranello a ser equipado com sistema de injeção direta de combustível. O que proporciona um torque e potência maior, gastando menos combustível. O carro, apesar de ser projetado para o dia a dia, não deixou de lado a sua esportividade e trouxe para as ruas itens conhecidos nas corridas de Fórmula 1. Aqui no volante do lado direito, nós temos o manetino, um sistema que permite que o piloto regule a tração e a suspensão de acordo com as condições da pista. Além disso, essa Ferrari também é equipada com o controle de tração F1 Track, que corrige o movimento do veículo caso uma das rodas não tracione. Como Interlagos nós não temos uma reta tão grande assim, eu vou sair da junção em segunda marcha para a gente ver que velocidade final a gente consegue atingir com essa Ferrari Califórnia. Vamos lá. Já vou sair em segunda marcha, acelerando um pouquinho. Segunda marcha. Segunda marcha, 5.000 giros. 6.000, 7.000, 8.000, 110 km por hora. Terceira marcha. 6.000, 7.000, 8.000, 140 km por hora. Quarta marcha. 5.500, 6.000, 6.500, 170, 7.500, 180. Quinta marcha, 7.210, 7.500, 220, 7.800, 230 km por hora. Olha, para um carro de rua é uma bela marca, viu? Foi muito bem mesmo. Olha, para você ter uma ideia, eu corro com a Ferrari F430 Challenger, um carro que já é projetado para andar na pista, já é projetado com pneu slick, com carro de corrida mesmo. E eu chego no final da reta hoje em torno de 240 km por hora. Agora, se você ver um carro de rua chegar nessa velocidade, com certeza é uma bela marca. É um brinquedo que anda, viu? Ferrari Califórnia. É um carro que foi inspirado num grande clássico, a Califórnia 250, que fez muito sucesso e com certeza esse carro vai continuar fazendo muito sucesso na história dessa marca. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Valeu! E o Auto Mais de hoje chega ao final, mas continua durante toda a semana na internet. Aproveite e confira em nosso site todos os programas, automaistv.com.br. E você já sabe, temos um encontro marcado no próximo domingo, ao meio-dia, aqui na Bante, para falarmos sobre o mundo dos automóveis. Espero que você tenha uma excelente semana e até lá. Tchau! 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 Tchau!